Nós estamos mortos, Sr. Hunter! Tem uns 800 para gastar ainda, esse ogro vai para o exército dele aqui. Areias fugazes, dá para colocar o bagarre level 3, faça isso, a muralha. Caminhando, o Cassinão está com a província mais resistente aqui. Numas está positiva a ordem pública por enquanto, continuei assim. A corrupção de pôr os modos de escape vai ser assim que a gente começar a atacar eles aqui. Você vai marshalar os homens. Quem chama? Venha então! Apenas o de Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo, ou não. Certo! Boa! Olá, Barakvar! Bem-vindos, homens do Império! Apro! Comercial e tal, tem? Sim! Eu te pedi bem-vindos e te invito a dizer seu favor. Eu não posso! Eu não posso! Então, só 600. Ok, só 300 então. Eu vou, por uma vez! E aí, Matheus, boa tarde. Tudo bem? Boa noite, na verdade. Tá lá, Backland. Vamos começar a conversar com eles aqui também. Comercial e tal. Amizade do Império! Sim! Amizade do Império! Sim! Não apetece à minha melhor natureza! Amizade do Império! Amizade vale mais que ouro! Não! Não! Amizade do Império! Não! Amizade do Império! Amizade do Império! O que te traz, se insistir? O que? O que? O que? A União se chama! Grande Gatador Amor! A Drakka está passando por maus bocados ali! A Linha de Montagem. Não! A Montagem progressiva permite uma produção mais rápida de todo tipo de bem industrial em renda de ouro mais 10% Para as províncias. Com a Linha de Montagem. Vamo lá, sem enrolar Engenheiro do Fim? Medo História é acirrada Não vou perder duas unidades aqui não, vou lutar Perder duas unidades até parece Tudo aí que tem um morteiro lá, né? Não tem nenhuma unidade voadora Tem que achar um jeito de chegar nesse morteiro rápido É sempre essa pergunta, né? Da outra vez que eu tentei entregar na beta lá foi uma Uma desgraça Ok Grupo 2, o Elf tem que subir na muralha lá Vai subir junto com o Mago Deixa eu descer aqui e eu vou pro meio lá depois Tentar explodir o Bem que dá pra tentar explodir o canhão daqui, né? Depende do ocasi da torre deles Vamos ver Ah, não tá tão melhor não, então vamo bombardear aquele portão ali Se ele quebrar antes, show! Enquanto isso eu posso mandar aqui os heróis Mandei lá feedback desse Elfo aqui pra ver se eles fazem Ele como um herói lendário Que é bem melhor, né? Que é bem melhor Eu posso dar uma desgraça Mas não é só você É só eu posso dar uma desgraça General Sim senhor, rapidamente Sim meu senhor Vem Vai Estou descendo de perto já. Mas se a gente tivesse bombas dimensionais eu teria usado já. Está sem, pelo visto. Então, eu estou tentando entender o lado da Kog, do meu bagulho de desmonçar todos os personagens. Porque o pessoal quer fazer isso para balancear os personagens. Vai lançando um por um, vê o balanceamento. Mas eu não sei que o balanceamento só importa em pvp. Porque tem coisa que tem que balancear mais monstro do que o player. Mas vamos ver o que vai dar nesse circuito todo aí. Primeiro, prepare para o combate! Estudar! Missiles estão prontos! Esser, rapidamente! Fique um novo tempo! Pronto, marcha! Vocês dois juntos devem ser o suficiente para bater em todo mundo aqui, vê. Portão, vinte por cento. A sala até agora tem que fugir, vê. Pessoal! Só tem um! Nobel! Copa de Altuan! Estromancia! Pessoal! Eles derrotam. Não é o barco! Pegam e desalcançam. Foi hora de jogar um vento da flor para os skakers. O céu está desligado! Dauntless! Agora! Convergência! Para Heldenhammer! Retreat! Prontos para a guerra! Como é que está aqui? 30% Bom, o morteiro está do outro lado, vou tentar quebrar com a cavalaria. Vou trazer aqui os flagelantes, que é minha infantil é mais fraca. Nobre! É divino! Não sei! Mas aqui eu comei, com certeza. Acho que dá para olhar que está sob muralha. Acho que vou jogar outro vento, dessa vez bem aqui no meio da praga tempestuosa. Olha lá, outro ventinho. Um vento celeste! Não! Previra para o combate! Assar Noble! Conte! O canhão vai seguir tirando o portão ali mesmo. Nós somos os heirs de Sigmar! Por Ulrich Roff! O céu está em luz! O vento dá mais dano quando ela está soltando na muralha aqui. Tem como ser empurrado, então ele vai ficar totalmente centralizado no meio da skill. Então, olha... Ué, terreno, soltei o terreno. Eu estava deixando de soltar aqui em cima. Ai que agora eu estou muito perto. Estou vendo essa galera aqui, olha. O que eles estão passando agora? Então, olha, eles não vão conseguir ser empurrados, então eles estão mudando o inteiro da magia. Olha lá. Eles já morrem todo mundo. Como eles não conseguem ser empurrados, eles ficam totalmente centralizados no meio. Não! Não! Tremata, fãs! Se passar a magia, acho que morre, hein! Para Heldenhammer! Ahn... Não morreu. Nós estamos... A Celestial Wizard... A Celestial Wizard! Dá para trazer mais um despeso pesado agora aí porque... A parte difícil já foi. Prontos para a guerra! O Império endura! Coloque eles abaixo! Os céus voam! Nós somos Heirs de Sigmar! Para os magos de gelo! E aquele elemento você vai ganhar o contra-ataque dele Se escolher o fogo você ganha gelo Agora como é que você encaixa feras isso eu não sei Se escolher ele Mais uma vez aqui, magia de vento Maior magia para Serco Prontão quebrado Vamos para o mordeiro A preferência de pegar no cover Cover to cover? Não, vinha reta Vinha reta Vambora Acelera esse cavalo aí Acelera esse cavalo Acelera esse cavalo! Acelera esse cavalo! Tactic nuke incoming! Não parem homens, não parem! Norskar Exatamente O nosso município Acelera esse cavalo parece que está com uma trava Pegue eles abaixo! Traga matória! Decker quim! Morteiro celeste! Acelera esse cavalo! O que vai chegar... O cavaleiro de machado é uma cavaleira legal Norsk não tem, mas os caras usam lança e espada na cavaleira Mas cavaleiro de machado é legal Ok, 17 mil de pilhagem não, mas eu vou espoilar e ocupar Aqui eu já vou colocar obsidiana, guarnição e o negócio de chalai aqui pra proteger as tropas de peste Com certeza eu vou tomar uma peste aqui do scaven Só esperando Aqui dá pra gente colocar relâmpago, né Vamos imaginar que seria tática dos mercenários aí Costumo colocar isso, mas como eu estou jogando de mercenário agora eu vou colocar E... o que mais? Ah, põe esse Shattering Frost aqui Tem que liberar esse frio sobrenatural aqui pra dar esse debuff junto com esse negócio de tirar a resistência magia do inimigo Aí vão dar um dano horroroso dos caras E você, meu consagrado A gente tem esses caras aqui que mandaram atacar o Malagor Mas eu não sei se eles vão conseguir Então é bom você voltar aqui pra Cambry Se bem que Numas é a mais vulnerável, né Fica no meio termo, eu não sei qual cidade eles vão atacar, então Como a distância é grande, eu vou ficar no meio termo Tem a escavação da pirâmide Numas aqui Vamos fazer ela já Se bem que o que mais tem aqui Nada demais, faz a escavação mesmo, então Em qualquer momento ali também o Shattering vai querer me atacar Tô só esperando ele puxar a diplomacia aqui Agora... Sim, meu lord Agora... Eu vou pegar mais um arqueiro, fechar quatro arqueiros Vamos fazer isso Quatro arqueiros, show de bola Recrutar inquisidor Pera, generais inquisidores? Ah, achei que ia aparecer no... Vai controlar o exército Mas o contrato também bosta No momento Depois de uma série de turnos que eu fiz vários contratos sem querer Agora tá uma série de contratos bosta Vamos lá, adeus Shakira Hoje eu não pedi sua bênção ainda, então tá autorizado É, acho que provavelmente como vai lançar duas da manhã eu espero ir pra jogar amanhã à tarde Mas é mais fácil Porque amanhã a gente vai poder jogar Não é que na missão só cabe quatro, né? Mas... A gente vai revezando qualquer coisa Se tiver mais que quatro pessoas Bem-vindo, meus countrymen Essa é meia-noite? Ah, é verdade Talvez eu entre só pra ver então como é que tá Dá uma olhadinha como é que tá Se mudou alguma coisa do layout, hertz, essas coisas Vou inventar individual Vamos contratar mercenário, ver o que vem aí Bom, me dá um cavaleiro de semigrifo aí, jogo Spingardeiro, Spingardeiro, ah, boa Não vai reclamar não Eu vou marshalar o bairro Tá, vou pro Monte Arachnus primeiro aqui Mas eu não vou pegar a provincia ainda não Eu vou pilhar Pilhar Açougueiro, dilacendo dedos para pegar anéis Decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Saquei vários povoados Renda decorrente de saque de pilhagem Renda decorrente da pilhagem Pouvoados mais 8% Elmo de dragão Elmo adornado conforme os padrões de esquemas dracólicas Permitindo ao portador Replir chamas incandescentes e rajados de fogo Armaduras mais 5% Presença de magia mais 25% Tá, Burning Heart Linder nas guerras Vamos pegar aqui, ó A guerra é infindável Nunca cessará Esteja sempre pronto Mão atenção menos 10% para todas as unidades De todos os exércitos Todos os exércitos Eu não tinha visto que era isso Acho que era só o dele Linder nasce mais 5% Renda dos pobres do modo de batalha Mais 5% Ok, compensou demais Esse aí outro general também tem Ou é só ele? Aí sim, velho É, vou ter caçador de cabeças Só vai ter esse aqui E aí, Meg Boa noite, tudo bem? A nation calls A nation calls Zandriga vai pro level 3 Sei que deveria melhorar Cameron primeiro Mas Zandriga é mais vulnerável Porque tá mais longe É mais importante Porque tem porto Se a gente não seria um príncipe dracônico? Boa pergunta Sei lá Bom, os meus heróis tem tudo com armadura aqui, né? Então... Por enquanto O bagulho não vai pra ninguém Pega mais um arqueiro com vocês Que o dinheiro tá de boa agora E não sei não Estão vendo os flagelantes aqui pelo global Sei lá Posso recrutar o Goto que o Félix Pra ajudar aqui Não tem ninguém mais mercenário Que o Goto que o Félix Afinal eles votaram pra todo mundo Devo chamar eles? Então vamos chamar eles Ahn... Goutryk Gurnissan Goutryk Félix Focada no exército desse cara aqui Que ele... Tá com as coisas mais fracas Teoria, né? É hora Tá, passemos Tá, passemos Ahn... 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 Os Dwarves estão vindo. Espero que eles tenham trouxer um pouco de barril de Bugman com eles. Um pouco de barril de Bugman com eles. Para as províncias? Por o Comete! Vem até aqui, emboscada. Curioso caso é que eu clico 26% e vai para 23%. Deixe-nos mover! Comete! Comete-general! A armadura é perfeita! Como proceder? Comete-general! Comete-general! Precisa! Eu vou mandar eles para caçar umas feras. Assim como eu não tenho montaria, vou pegar uns piqueiros aqui mesmo. Paciência. Eu vou até pegar mais piqueiros! Ou gasta para pegar dois flagelantes, sei lá. Tem que achar que tem infantaria aqui e melee, né? Pega pequeno mesmo. Admissão principal dele nenhuma, eu já fiz todas, só tem contrato agora. O objetivo de vida desse cara era derrotar o rei terrível. Já está feito. Agora é o nosso critério. Vixe, nem eu sei escolher um lugar bom para fazer campo, mas nem ia. Sempre falam, ah, essa aqui vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui. Aí eu culpo e falo, ué, mas não ia pegar a cidade aqui? Ué, mas a cidade é vizinha dessa e não está pegando? Qual o objetivo agora? Uma excelente pergunta. No momento eu vou batendo quick. E assim a gente vai descobrindo. E assim a gente vai descobrindo. Os Dwarves já vim. Eu espero que eles tenham trouxido alguns barrares de Bugman com eles. O personagem está fissurado em Bugman, pelo menos o cara não para de pedir. Ah não. Ah não. Derrote, batalha, exército do seguinte senhor Malos, lâmina escura? Ah, não Aí não pode Teria que levar o irmão gêmeo para enfrentar Malos Vai esse daqui, tira esse daqui Os caras pegam as cidades aqui, hein, bicho Tá, vamos melhorar essa daqui agora Vai liberar para recrutar caçadores E o mais importante vai me dar mais movimento Mais linhas de visão Então, perfeito Guardição pode melhorar aqui também Não sei onde está os exércitos dele Tem algum buraco por aí Joguei com arca, escolha e deter As capas que eu mais gostei Se você gostou sem a facção você jogar, velho Espera só não ficar melhor para você ver Estado elevado de consciência Brilhamos em todo lugar, pois a morte e a vida queimam e geram novo Essência física é mais 25% Ok Yoga sinistra aqui, velho Na porrada Põe em crescimento Cuatar muralha Marca isso aqui Hum Depois eu coloco ele Leve o outro e isso Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui em cima agora Também é 25% para acampar, né Só para garantir 28, velho Eu coloco 26, não vai? O que está acontecendo aqui em cima? O que está acontecendo aqui em cima? Mas beleza Mano, eu falo tanto que Shakira Tá abençoando a campanha, velho Pra vocês olharem aqui, ó A cor da minha facção no mapa É até o passarinho da construção dela, velho Céia, louco, Shakira tá abençoando demais, né Respeita ela Ok, bom Não tem presença militar aqui no Monte Aráqueros Mas se eu sair daqui O maciço do granito eles vão me atacar aqui em cima Essa construção aqui acho que é o melhor pra pegar, né Porque é onde libera mais um dash pra recrutar Mesmo que não seja muito Acho que por enquanto você pode pegar Esse daqui pra dar dinheiro E a gente vai indo ali pra cidade dele de Mará Que com certeza tem alguém ali Cadê os ratos? Aí, achei Também posso emboscar ele Só pra tentar fechar a parada aqui Estou repondo o exército de qualquer jeito mesmo Pois é, a falta de coisa late game Não ajuda muito na nossa vida, né Aí, vamos embora Pelo menos a parte principal que era derrotar o rei terrível A gente conseguiu fazer Com uma certa dificuldade no começo aí, mas saiu A nação chamou É só atacar os orques Quantas cidades vocês têm? Duas E uma é atrás de mim ainda Que tem ouro Opa Peraí Eu não sabia que tinha ouro aqui atrás Esqueci Novo objetivo pra você, meu querido Vamos lá pegar esse ouro Que coisa, hein Um ouro desse brilhante, bonito e rico como esse na mão de um orque Chega a ser um crime Será que o que vai passar nesse pixel ali? Eu vou ouvir, mas meu tempo... Tem os meitos mercenários de todas as acções, praticamente Com certeza, deve ter algum Tá, já que você escondeu o marac, né Vamos lá dar um oi Caraca o ritmo Quick Pica Pica, não, eu vou ter que lutar Pica não rola Ok Bom, artilharia Você vai embora, né Você poderia fazer a formação cantinho aqui Para segurar A onda de skates que vai vir Não, talvez você faça isso e fique fazendo tática de guerrilha atacando eles de cor. Menos dor de cabeça. Vamos fazer isso. Famoso cantinho. Cantinho da alegria. Cantolas da alegria. Criado de cabeça. Para o Imperador. Não, nada pode nos impedir. Fica aqui. O montante que eu mandei vir para cá. Que eu perdi qualquer. Esse aqui. Fica atrás. Para dar apoio para ele. E lá vem o rato. Astromancy. 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 Ok. Vamos lá passear. Vê o que a gente acha. Lua e os ratos de veneno na esquerda aqui, vou pegar eles, ogros Vem cá vim, vem cá, vem cá Não se acabam nessa hora Oh f*** Pega a chance, vamos pegar ele Rapaz, esse negócio está louco para o cavalo também, calma ai O negócio está louco 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 Vamos entrar no empate! Compare seu preso! Repare o combate! Prepar o combate! Repare o combate! Preciso de ultimamente! Coloque o esquema! Presta o ombro! Como você disse! Não consigo clicar no canhão Não consigo Vou deixar cair disso ai, vamos pra la Vamos mandar um You shall not pass You shall not pass O que aconteceu ai? O que aconteceu ai? Força galera, força Cadê meu elfo? Lacoi, vai la Lacoi Ogros Partiu com agressão Coisa os detalhes aqui Monges da praga Não, obrigado Quero marcha Nós somos do Sigmar Agora Agora Para o Emperor Pegue a arma A velocidade Joga o buffo individual no ouro que esta brigando dentro O que aconteceu ai? 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 Não dejeito Nos mostra a força O Sigmar nos guia Os inquisos Os defensivos From a mobilização Dois Queridos Chicos Guadagncia Parque E ata군 CSTABA todas Os攻s O que aconteceu? O corre dos inimigos Eu não tenho mais alcanço O poder do Máguas está arregaçando, meu mago, meu deus! Corra, Yoga! Pronto, para a batalha! Pegue a terra! O poder do Máguas está em casa! O poder do Máguas está em casa! O poder do Máguas está em casa! Eu sempre vou! Pegue a terra! Ataca! E o amigão foi, beleza! O Spider-Man está deixando andar? O Spider-Man está deixando andar, velho! Mas só sai daí, você vai morrer! Para a batalha! Nós servimos o Imperador! Todos um! No meu guarda! Preciso para uma guerra! A espalha da espalha! Sigma! Traga-nos! Vamos lá! Vamos lá! Vigia do Conselho! Onde vai reagir? A batalha chama! Ficou à vontade, Yoga! Hoje tem ratos no cardápio! Não! 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 Que um ataque stratão tem. Estou melhorando a rede Spider-Man maggots. Não! 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 O combate Madame. 없어 o aroube O combate Mc'installer está gerido, a irmã foi lá, o Brasil vai decentralized насколько Sim, meu senhor! O que o Emperor tem? Eu vou marshalar o bairro E aqui a gente coloca... Crisping cold, não, frost blade Frost blade afeta aliado ao alcance, vambora Uma camada de gelo se forma na lâmina da mão do alvo Tornando uma arma mágica Abraça o sigma Agora... Sim, então Nessa época aqui Era assim, eu gostava de ler as lords Mas era muito triste a passagem de turno Quando comecei o canal Eu ficava pensando, o que eu vou fazer na passagem de turno Pra galera não desistir de assistir a parada Porque demora minutos Não vai acabar nunca essa merda No caminho Tem história dessa porra Eu também não sei nada da história Então eu vou começar a ler Aí depois lançou a campanha do Malas Que arrumou isso, a DLC dele Aí, nossa, era zoom Pronto, foi É, eu tentei começar ali depois que a passagem de turno Arrumbou no longe das batalhas Mas não dava certo, porque acabava tudo Mas, sei lá Agora que não tem tempo que eu tenho pra ficar relaxado Principalmente agora que eu tô fazendo as duas coisas junto, né Que é gravar e fazer live Então quando eu tô passando turno no longe De coisa, eu tô sempre vendo o que vocês estão falando aqui Pra não perder Putz, saber da história é difícil Tem que fazer um PHD mesmo Tô com tempo pra parar pra estudar coisas de vida profissional Imagina a coisa de Sordor Hammer Minha carga horária no dia é das oito às duas Eu trabalho na empresa lá Aí do resto do dia eu tô trabalhando no Youtube Basicamente, carga horária indefinida Bem pra cá, Igor Não é que eu fiz uma esfera por enquanto É para o melhor Ah, então Só 30 anos de história pra quem tem 25 pra ler, né Então tá safe É por isso que eu baixo esse monte de mod Que adiciono história aqui Pra eu ir lendo enquanto eu tô jogando, velho Esse senhor de mod também Que conta história na Árvore de habilidades dele, por exemplo, né Sempre bem-vindo Sempre bem-vindo Olá, Orcs Vocês tem uma coisa que eu gostaria? Ouro Próximo turno, Xander, colocar a muralha E aqui tá tudo certo Beleza Vamos passar o turno aqui Ver se eles caem nessa bait aqui A bait não é a melhor das baits, mas é uma bait Tem Foi inimigo fora, né? Percebeu essa uma escada É, vim, só tem escravo aí, né Todo o exército elite ficou pro Quick, pelo visto Que morreu Onde o império está indo? Uma coisa que eu já posso dizer aqui nessa campanha é que é um milagre né? O Norsk não está cabertando né? Isso por si só já é um milagre eu diria. Eu acho que o Franz está indo atrás da tribo do... Do George Bloods lá, tribo de Nurgle. Que fica aqui em cima, lá no altar da criação. A morte de quem está aí? Não sabia que ele era a horda, não lembrava. Fel Legion. Algum evento apareceu aqui e não falou nada, então... Não sei o que quer dizer. Tá, primeiro exército aqui. Quantos Orcs temos aí? Bastante. O combate espera! Pica! Não, eu vou lutar porque eu vou lançar o Gol com o Ferex na batalha. Vambora. Absurdo é esse que tinham me passado, nosso bitch tá maluco. Eu te falei velho, eu te falei que tinham te passado. Tavam chegando perto, você... Não, não passou ainda, não, deixa quieto. Tá, tweet. Agora tá baratinho, era 20 conto agora tá... Uh, Ups for Heldenhammer! 8. Não, 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 não. Sete a 90. Seguindo. Testamento! Vamos bater nessa galera primeiro aqui porque... Não sei quantos que vão vir aí no geral. Não sei quantos que vão vir aí no geral. Calma! Mas o grande Book of Grudges... Rapaz, sabe que vai lançar Grand Chase de novo essa madrugada né Eric, meia-noite, deixa eu jogar Agora pra valer Então aqui ta o Gol do que que fez, é só pra mostrar aqui, por caso alguém não tenha visto a nota que não foi com ninguém Embora me incomode o fato dos heróis serem um pouco maiores que as unidades normais porque, por exemplo, o outro foi um anão Olha o tamanho dele perto do maluco Cara, eu vou jogar de Lance, eu gosto de jogar de Lance, paciência Vou gradar com ele quanto isso Só tem um general aqui, aí é F Pronto para a arma, rápido, marcha Para a batalha Para a batalha Vão agora Para a batalha Para a batalha Pronto para a guerra Pronto para a batalha Não tô nem Tomas que a batalha Dem Sandy Ah, eu vi gameplay do New World, mas não achei nada demais, mano. Fala pra vocês que... Nossa, incrível! Eu não vejo a hora de eu jogar horas e horas nisso aqui. Estou lá! Sem desculpas! Tudo bem! Gautrek! Em posição! Ficou! Javali vem dos dois lados. Javali vem dos dois lados. Acho que esse evento aqui não tinha mostrado ainda nos Vingadores. Nos Vingadores. Por que os caras são chamados de Vingadores, não faço ideia, mas... São os Vingadores. Os Vingadores. Biggest in the tribe. O Dragon guy, cara! Puxa aí, rapaziada! Vingadores! Liberta! Pronto de marcha! Vingadores! Os Vingadores! O Império é o teu! Vamos lá, Homem Árvore. Vou ter que o Felix se virar ali. Você vai conseguir passar aqui ainda. Foda, hein. Esse aqui não fugiram. Ok, não acho que vocês iam perder tanta vida aí na frente não. Primeiro, o terceiro. O que é o derrubo? O que é? Quando você sofre? Minhas esperanças vão entender. Entendido? Alt-Riders. Os misiles estão preparados. Atenção! As tropas estadunidenses estão preparadas. Infantilidade de misiles. Para a batalha! Eu vou morrer de verdade. Preciso para desmaiar. Pegue-os! Para Heldenhaber. Para Heldenhaber. Isso significa que Sigmar chamou. Segura-os! 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 Sim! Para o Emperor. Segura-os o objetivo. Segura-os o objetivo. Segura-os o objetivo. Segura-os para seu poder. Segura-os! 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 Sigmar chamou! Segura-os o objetivo, escravando-o! Segura-os! Segura-os! Segura-os para o alrededor. Segura-os o arboll criatório do cavaleiro. Algum dos cavaleiros estupendos. Agora偶al chamou-os ou os cavaleirosostos? Segura-os com um cavaleiro. vapia-os o cavaleiro? Segura-os oром dos cavaleiros? Segura-os vão servenios depois? Para combate! Nós vamos matar o Hulk! Radu! Outriders! Prontos para a guerra! Prontos! Huntsman! O que ele fez? Apenas as reis! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para amigos! Prontos para a guerra! Prontos para os inimigos! Agora eu estou pronto! Não! Quanto a gente está aqui? Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Agora! Não se esqueça! Não se esqueça! Nós somos Sigmata! Veja para isso! Por que vocês atirem em movimento? Então é só ficar atirando ai! Sim senhor! Vem! 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 Sim, meu Senhor! Pegue a terra! Cuidado! O Senhor nos guia! Por tanto que sobrou aqui ainda deles Medo Vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui, tem uma boa parte do mapa ainda Só vai É, ele já era Todos chegaram na linha É isso É, ele já era É, ele já era É, ele já era É, ele já era